Vida, anidade se esvai com o tempo E o relógio acelerando os ponteiros Giro o seteiro bem no meio do peito Eu junto meus cargos, mas não me sinto inteiro Eu enfrento meus demônios interiores Entrando pensamentos, fantasmas do passado Que me causam dor por falta de amor A flor desabrochou e depois no chão O que se espera da humanidade? Só vejo guerras mais calamidades Insanidade, causa e destruição Distorcendo cérebros e corações O tempo vai passando e eu sem agregar nada Bombar relógio me destrói como granada É o mesmo que uma dor no peito ocasionada Só fazem pessoas se matarem adiantadas Pessoas vão O tempo não atrasa Eles só perdoam Quando tudo passa O amor acabou Ninguém quer mais Em época de guerra Eles pedem paz Vitalidade se esvai com o tempo O relógio acelerando os ponteiros Giro o seteiro bem no meio do peito Juntando meus cargos, mas não me sinto inteiro Giro o seteiro bem no meio do peito Giro o seteiro bem no meio do peito